Oi, pimpolhos! Tudo bem com vocês? E aí, vocês continuam se cuidando, né? Bom, hoje de uma forma bem divertida, nós vamos explorar, descobrir, aprender e brincar, como já fazemos nas nossas aulas. Nós vamos utilizar o aplicativo Khan Academy Kids, essa aí da imagem que eu estou mostrando para vocês. Através de atividades livres e jogos, como pintura, desenhos, histórias, vocês vão desenvolver a criatividade e a coordenação motora. Vou deixar aqui no finalzinho algumas imagens de como é esse aplicativo. E aí eu quero que vocês façam aí e depois me contem como foi, tá bom? Estou com muitas saudades de vocês. Um beijo! Lead, Play, Learn, and Grow! Narrator Kody Bear and her friends guide kids through the app, encouraging creativity, curiosity, and kindness. Because we believe that everyone should have access to learning, Khan Academy Kids is completely free. No ads, no subscriptions. Download now and let the joyful learning begin!